Oi, Maternal 2! Tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer movimentos. Então, eu e a Manu vamos mostrar algum deles para vocês, tá bom? A gente vai apresentar agora um circuito feito de latinhas. Nós vamos precisar de algumas latinhas ou você pode utilizar o material que você tiver na sua casa. Pode ser rolo de papel higiênico, o que vocês tiverem aí que dê para usar. Manu, mostra para eles como faz. Mas, primeiro, nós vamos ficar com os quatro apoios no chão. Pode ir, Manu. Começou! E na hora de voltar, a gente faz o zigue-zague. Pode voltar, Manu. Muito bem! Circuito que nós podemos montar em casa, a gente pode usar cadeira, barbante em forma de zigue-zague para que a criança possa pisar e também saltar. A Manu vai mostrar. Pode ir, Manu? Pode ir, Manu. Muito bem! O que podemos fazer é um túnel de cadeiras e um barbante para que a criança possa saltar. Para dificultar um pouco, a gente vai dar um objeto na mão da criança. No caso, a Manu está segurando o ursinho. Mostra para eles, Manu. Vamos lá. E já! Muito bem!